Guilherme de Pádua, quando mais jovem, assassinou brutalmente a colega de elenco Daniela Pérez. Na época o crime repercutiu por todo o país, pois se tratava de um crime premeditado. Logo em seguida descobriram os autores do crime e Guilherme e a esposa naqueles dias foram presos. Ele cumpriu sentença, teve um bom comportamento e foi solto. Ele se converteu ao cristianismo, mas durante toda a sua vida, ele foi marcado como o assassino cruel. Ele se tornou pastor na Igreja Batista da Lagoinha e trabalhava em obras sociais com ex-detentos que procuravam mudar de vida. Nas redes sociais, os comentários da maioria dos internautas foram de comemoração pela morte. Aos 53 anos, Guilherme de Pádua faleceu após um infarto. Segurança o Evangelho Aos 54 anos Aos 54 anos Projetos Aos 54 anos Origπειорм Aos 54 anos Aosμ Aos 56 anos Aos 5 anos Aos 54 anos Aos 55 anos Sadios